No canal aberto desta segunda-feira, vamos falar sobre segurança na internet. No quadro Novas Famílias, nosso assunto será o casamento bom ou afetivo. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar, dia de 30 até uma e meia da tarde. Tchau, tchau.